A nossa equipe se encontra a 8 quilômetros da entrada da cidade de Timão no estado do Maranhão e aqui a nossa equipe foi avisada de que um corpo foi encontrado por populares o caminho aqui é de difícil acesso peritos da polícia civil do estado do Maranhão já no local ali há alguns curiosos observando o corpo, ó tá aí ó, o corpo de um homem e ao lado dele um facão nós estamos aproximadamente a 200 metros da BR-316 que liga a cidade de Timão a São Luís quem é o cidadão do nome dele? Mário Rodrigues de Souza, meu pai o seu Mário saiu de casa, como é que foi pra trabalhar? ele saiu ontem pela manhã, só tomou um café com leite, um pelar de cuscuz e passou a tarde todinho, o dia todinho aqui não se alimentou de jeito nenhum, meio dia ele tinha inimigos? Black tinha não, Black era um cidadão comum, tranquilo, entendeu? ele vivia assim, a vida pacata mesmo, a gente até brigava com ele por causa dessa pequena roça que ele tinha aqui, né? numa área deserta dessa, né? até é perigosa, né? devido a ser uma área restrita de pouco habitat, né? o delegado é esperar o resultado da perícia perfeito, a princípio, Black, a gente recebeu a informação da família de que era um cidadão hipertenso, cidadão que tinha problema de próstata e que fazia uma roça aqui nesse meio do mato provavelmente tenha sentido mal súbito, passou mal e veio a óbito aqui no local agora, a perícia já está aqui, nós vamos encaminhar o corpo para o IML para que o médico legista possa realmente constatar se foi uma morte natural ou se houve uma morte violenta provocada por alguém ali a gente até percebe no braço cortes, arronhões, uma arma branca ao lado do corpo perfeito, mas a família já indicou que essa arma pertence a ele e que existe uma certa quantia de dinheiro, muito pouca, que também foi preservada com a vítima motivo pelo qual a gente acredita que tenha sido realmente um mal súbito perito é cedo, mas a gente percebe aí uma pancada forte na cabeça desse cidadão tem um afundamento no crânio, aí do lado esquerdo e um afundamento bastante profundo, né? mas é prematuro dizer alguma coisa, a gente vai levar para o IML para fazer um exame mais preciso Mário Rodrigues de Souza, ele é natural da cidade de Piracuruca um corpo encontrado nas margens da BR-316 na saída de Timon para São Luís na lente e toda a tela da TV Antena 10